A CIDADE NO BRASIL Capeta, corco... Vou desaparecer e... Descifil... Agora foi, agora invadiu! Agora invadiu. Agora invadiu. Agora invadiu o outro. Agora invadiu. 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 Luna ou invadiu. grupo 1:"1,2 milhão". Elackedou. 1,2 milhão. Zeitira. Houve 1 milhač 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão está elevado. 2 milhão e 3 milhão. 2 milhão. Opa! 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 Invasão! Opa! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ninguém consegue segurar as duas mãos na quadra. Isso aqui é piromancia mais fácil de pavar. Então, piromancia mais 14 essa mão aqui. Também é forte. O Grass Shield. O Grass Grass Shield aumenta a estamina. O Grass Grass Shield aumenta e fica aumentando a estamina mais rápido. Esse aqui é o gargoyle. Tem uma roupinha vagabundo que eu achei. Aqui não dá pra exigir muito. Então, pra ficar... Oss... ...o baixo. Vamos lá. O que é o boneco que eu tenho para... Que dá para ficar ganhando mais tantos caras de barulho. De mostrar algo. Tem outros dois. Tem o que eu estou... Que eu criei para fazer valendo, né? Túnica? Que túnica? Aquela do caveira? Um cara de caveira? Aqui ó. Esse aqui é o meu level 15. Que é para ficar ganhando, ganhando. Esse aqui é um que eu errei a build. Fudi tudo. Botei ponto errado. Esse aqui é o que eu fiz direitinho por último. Esse aqui está... Ah, não é muito boa. Eu peguei lá no... Coisa do... Do fogo lá. Não é muito boa. É que eu estaria usando com esse cara aqui também. Não sei se já atualizou aí. Mas esse aqui é o meu boneco... 30 de vitalidade. O objetivo é chegar em 40. Endurance. O objetivo é chegar em 50 de endurance. E 36 de força e 18 de destreza. Que é para usar. Só para ver esse machado aqui. Esse machado aqui é o Black Knight Great Axe. É, aquilo dá umas trancadinhas de vez em quando. Já... Já começou a rolar aí. Olha. Esse aqui ó. Esse machado aqui que eu peguei. Isso aqui é o seguinte ó. Esse escudo aqui que eu tenho. Esse escudo aqui faz com a alma do lobo aquele. Esse escudo aqui faz com a alma do lobo aquele. Esse escudo aqui ó. Esse escudo ó. Aqui ó. Escudo ó. É. Feito com a alma do. 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 Lobo. Cinza. Esse escudo ó. Pesa 16 quilos. Só que ele defende esse escudo aqui. É a estabilidade dele. 88. É tipo um tower shield né meu. Só que daí para eu usar ele. Junto com o machado. Com essa quantidade de dureza que eu tenho. Com esse machado aqui ó. Tem que estar telado né meu. Olha lá. Vinte e cinco por cento de. 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 Esse lugar aqui é só invasão. Esse aqui é só... E daí... Eu vou ter aquela camisa. Aquela... Marmeladinha ali. É foda. Não vou ver se eu consigo invadir. Olha... Não, está invadindo. Tu vai ver. Aqui eu provavelmente vou tomar um laço. Os caras que tem aqui são tudo na maldade, sabe? Tem ninguém... Ninguém é bobo aqui. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tá, tchau. Um monte de gente comprou antes. Tchau, tchau. 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 Tchau.